Outra coisa, só pra encerrar, o senhor disse também o seguinte Tá cheio de bandidos na base do governo Quem são esses bandidos? São os caras que estavam no poder, corrompendo O tempo todo são indiciados A Lava Jato, a Lava Jato Constantemente Deflaga provas de criminosos Envolvidos dentro do governo O meu papel é Apresentar todas as vezes que eu descubro Todo tipo de crime E eu faço isso, mas apresento pra quem é de direito E quem pode investigar Porque quando eu tenho uma dúvida E se eu afirmar que vai ser processado sou eu É assim que são os modos operantes Mas é verdade, se eu estou denunciando Mas se é verdade, então por que o senhor não cita os nomes? Mas por que eu tenho que citar na sua matéria? Pra população A população está satisfeitíssima com o nosso trabalho As pessoas não tem que saber quem são os corruptos? Me mostra um corrupto nesse governo Desde que ele começou Me mostra um Nós estamos limpando todos E o meu papel como uma pessoa que acredita Que o governo tem que dar certo É ajudar a limpar essa cambada de canalha Ó, presta bastante atenção A matéria começou da seguinte forma A gente estava indo bem Não, tudo bem Desde o início eu disse Que a gente ia perguntar sobre os vídeos que o senhor publicou São vídeos que o senhor publicou, deputado Ok, mas deixa eu te falar um negócio A gente vai fazer um desafio maior Amanhã Depois que a matéria saiu o ar Eu vou colocar todo o meu patrimônio à venda Todo o meu patrimônio Vou depositar na conta judicial Minha Lamborghini como você citou Minha casa, essa casa Tudo que eu tiver Eu vou quitar 100% das minhas dívidas Mas eu desafio a Rede Globo A quitar todas as dívidas que ela possui com o povo brasileiro Os impostos que ela deve Os empréstimos que ela pegou Que o povo brasileiro está pagando as dívidas dela Porque é muito fácil ela imputar pra mim Uma responsabilidade que eu venho cumprindo Eu não tenho nenhum processo criminal Agora eu lhe garanto Se a Globo pagar a dívida dela Faz o seguinte Meu compromisso Meu compromisso Meu patrimônio 100% estará à venda Aí por uma conta judicial Todo o dinheiro Eu vou cumprir todos os compromissos Possíveis e impossíveis Que a mim me botarem Que a justiça entender Que é legal E que eu tenho que cumprir Agora eu desafio a Rede Globo Colocar o patrimônio dela à venda E fazer com que Todos os brasileiros Possam ter um melhor hospital Possam ter educação Possam ter uma escola no seu bairro Por falta de recursos Que o governo está quebrado Como dizem E vocês sabendo que o governo está quebrado Ficam brigando da justiça Para não pagar o dinheiro Que é do povo brasileiro Porque quando vocês fazem isso Vocês estão lesando o povo brasileiro Quando vocês não cumprem o papel De vocês como empresa Devedora, caloteira Porque é isso que vocês estão fazendo Estão dando calote para o governo Empurrando com a justiça E vem falar dos meus compromissos Que eu venho cumprindo todos Eu acredito na justiça Vou lutar Continuar lutando pela minha moral Pela minha decência Pela minha honra Mas mais o que isso Vou continuar lutando pelo meu presidente Por quem em todo momento A gente se trata aí com respeito Até você começar a imputar coisa Contra o governo Com pessoas dos ex-governos Que a gente está limpando E nós vamos continuar limpando Porque o presidente Bolsonaro Vem sofrendo uma desconstrução Pela Rede Globo Tentando fazer o seu melhor E como vocês mesmos fazem Vocês deixam o cara já doido Que ele fala tanta coisa O senhor que disse Meu amigo Dos caras que estão infiltrados Na base do governo O governo passa de mão O governo Bolsonaro agora Está sendo desconstruído Porque vocês praticam Um verdadeiro crime Contra a imagem do cara Deixa o cara trabalhar Deixa o governo dar certo Você levou A gente até avisou A gente avisou Não vamos entrar nesse assunto de política Você quer falar dos meus negócios Você quer me desconstruir Dos meus negócios Boa sorte Mas não fala do presidente Não fala do governo Eu acho uma injustiça Para quem está devendo o governo Paga o governo Para falar Desavio a Rede Globo Desavio a Rede Globo Colocou o patrimônio dela Para pagar dívida dela Com o povo brasileiro E não fala do governo do governo e só Você quer dizer E aí E aí E aí